Em Porto Alegre, os voluntários que trabalham num abrigo que acolhe animais resgatados das enchentes estão exaustos. No auge da crise, o lugar chegou a contar com mais de 40 pessoas atuando em cada turno, mas agora são menos de 10 por escala. Cerca de 400 cães e gatos continuam no espaço. Por isso, os responsáveis pelo abrigo pedem a ajuda de novos voluntários para manter a operação. 40 dias. Esse é o período em que o abrigo para animais do Centro Humanístico Vida, localizado na zona norte de Porto Alegre, está operando. Alguns voluntários não faltaram a nenhum dia de trabalho desde 3 de maio, quando a capital gaúcha começou a enfrentar as consequências das enchentes históricas que atingiram boa parte do Rio Grande do Sul. Sou veterinário e vim aqui com a função de tentar ajudar os animais. Quando a gente chegou aqui, vi que faço gestão comercial de pessoas e vi que não tinha gestão. A gente começou entre os veterinários, os professores da URGS e meus colegas que se formaram lá para a gente tentar organizar. Nisso, começamos a pegar paletes, construir as casas e acolher os animais que vinham chegando das enchentes. O número recorde de animais abrigados no Centro Humanístico Vida foi de 685. Nesse momento, restam menos de 400. Mas se antes existiam mais de 40 voluntários por turno para atender esses animais, hoje sobram menos de 10. Por isso, quem está trabalhando desde o início do mês passado reclama de sobrecarga. Nos primeiros dias foi caótico a parte estrutural, mas em compensação nós tínhamos muitos voluntários. Hoje a gente tem um pouco mais de estrutura que os próprios voluntários montaram, mas em compensação a gente caiu, sei lá, mais de 300 vezes o número de voluntários. A gente está doando aqui um tempo que a gente não tem, né? Eu mesma tinha uma rotina supercorrida e acabou que eu caí aqui dentro, eu acabei tendo que deixar um pouco as minhas coisas de lado. Eu ainda continuo trabalhando à noite, eu faço o turno aqui das 8 da manhã até umas 5 e meia da tarde e depois à noite daí eu vou para o meu trabalho. De acordo com os voluntários, até o momento, a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizou 10 veterinários para auxiliar nos trabalhos do abrigo. Cerca de dois ou três por turno. Além disso, há seis pessoas atuando na limpeza. Eu e mais outras colegas, a gente está se revezando aqui em turnos de oito horas, contratadas pela Prefeitura para dar assistência para os animais aqui do Centro Vida. Nós veterinários, a gente se restringe mais à parte de controlar as doenças infectocontagiosas, que a gente está tendo alguns surtos de algumas doenças, como sinomose, parvovirose nesses animais. Eles já foram vacinados, mas mesmo assim a gente está tendo muita entrada de animais, por vezes abandonados e que acabam entrando no abrigo e podem estar trazendo, albergando alguma doença. Sem saber qual será o futuro do abrigo, quem está na linha de frente desde o primeiro dia sente que só há uma opção, continuar. Literalmente isso aqui se tornou a minha vida, eu vivo para cá. Eu venho para cá todos os dias, eu não deixei de vir nenhum dia, desde o dia 4, eu fico aqui das 8 às 10 da noite e eu vivo só para isso aqui. Como eu fui afetada, o meu emprego foi afetado pela enchente, eu trabalhava em três locais e os três foram afetados, então eu fiquei desempregada dos três. Então eu estou vivendo só para isso aqui, eu vivo só para o abrigo, só para os gatos e só para o bem-estar deles. As pessoas estão vindo bem menos, elas estão voltando para as suas vidas normais, para a sua rotina, então elas não estão conseguindo vir mais, o que está sendo um grande problema porque são muitos animais. A gente precisa de ajuda, a gente precisa que as pessoas venham, nem que seja para ficar duas horas. Tchau, 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 tchau.